O Piauí se tornou o maior exportador de mel do Brasil. A produção do alimento no estado aumentou mais de 100 vezes nos últimos 18 anos, de acordo com o IBGE. No ano passado, o Piauí exportou 7 mil toneladas de mel, o que levou a um faturamento de 26 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 132 milhões de reais. A cidade de Oeiras é hoje o principal polo exportador de mel do estado, com a participação de aproximadamente 4.500 toneladas do produto, gerando um faturamento de 89 milhões de reais. Em seguida, vem o município de Picos, que exportou em 2022 cerca de 1.800 toneladas, alcançando 36 milhões de reais. A produção do mel tem crescido também em cooperativas espalhadas por outros municípios, como a do Vale do Rio Piracuruca, localizada na zona rural de Piracuruca.